Bom, e olhando assim, a gente está vendo aí nesses... Então, a gente colocou aqui bastante coisas, bastante assunto, arcabouço, reforma tributária, abertura comercial, mas a gente tem visto efetivamente aqui a economia descorrelacionada com o mundo. A gente sabe que a inflação, o mundo está inflacionado, estamos sofrendo com a inflação no mundo todo, vendo Estados Unidos com taxa de juros mais alta, vendo outros países que nunca tinham subido taxa de juros com taxa de juros mais alta também, todo mundo sofrendo com a parte de inflação. Mas falando de Estados Unidos especificamente, a gente vê a Bolsa lá positiva, um cenário mais positivo para risco. O investidor entendendo que lá está um pouco melhor do que Brasil. Temos cenário de juros alto ainda, como o Thomas colocou, talvez ali para o segundo semestre a gente comece a ver uma taxa de juros mais baixa, uma discussão do Lula também muito grande com as medidas que o Banco Central vem tomando na parte de juros. Mas uma coisa assim que para mim não faz sentido, e aqui contextualizando, é o dólar no patamar que está hoje aqui no Brasil. Como é que a gente pode justificar então nós estarmos descorrelacionado com as Bolsas lá fora, porque dentro de Brasil, teoricamente estamos caindo a Bolsa, um dólar mais baixo também. Como é que a gente justifica tudo isso? É, assim, é muito comum, geralmente, quando o Brasil vai bem, a gente vê a Bolsa subindo, os juros caindo, e o dólar perdendo força contra o real. Mas nem sempre o movimento é assim. Eu acho que para falar um pouco sobre como o Brasil está descorrelacionado, a gente precisa justamente resgatar os pontos anteriores da conversa. Aqui, a gente ainda tem uma agenda econômica muito limitada em relação à expectativa e às necessidades que os investidores enxergam para o Brasil. O Brasil, de fato, precisa destravar o crescimento. A gente vê um governo brigando, culpando o Banco Central pelos juros, e o Banco Central se defendendo, culpando o governo pela falta de credibilidade fiscal. Enquanto a gente fica nesse dilema, de fato, a gente não começa a resolver o problema. Alguns vão pensar e argumentar que a Bolsa Fiscal foi justamente a resposta do governo para começar a colocar o Banco Central numa posição de corte de juros. Isso pode até ser verdade, mas mais para o segundo semestre. Nesse período, a gente tem, de fato, visto os investidores ainda exigindo um prêmio de risco muito alto no Brasil. Então, a Bolsa brasileira no ano em reais cai, a taxa de juros continua em um patamar muito elevado, não só a decidida pelo cupom, a Selic, mas a curva de juros inteira, num patamar alto. E a principal razão pela qual o dólar ter um movimento diferente dessas outras duas variáveis é o que acontece no mundo. Depois de um 2022 horroroso nos mercados internacionais, em 2023 a gente tem visto uma boa recuperação. A inflação nos Estados Unidos, que bateu 9, já está 5. A taxa de juros americana deve subir ainda amanhã para um patamar acima dos 5, mas provavelmente depois para. As curvas de juros futuras já cederam bastante. Isso naturalmente faz com que os investidores, mundo afora, tenham um pouco mais de apetite a risco. As moedas emergentes tendem a ter um desempenho um pouco melhor. Então, eu te diria que, no começo do ano, se voltar ali para janeiro, a gente vê o real batendo quase 5,50 e depois agora ele caindo abaixo dos 5. Boa parte desse movimento foi, sim, por um ambiente externo um pouco mais favorável, um pouco mais de apetite a risco. É, então, e vale a pena ressaltar também, um ponto para se olhar que não foi um movimento aqui do Brasil único, né? Então, o dólar perdeu o valor ali frente ao DXY, as principais moedas ali do mundo. Então, eu vi até uma fala interessante que talvez o dólar não esteja nesse patamar por conta do governo, como é muito levantada essa bandeira. Mas, apesar do governo, o dólar caiu. Então, se talvez estivesse vindo mais em linha com o esperado, talvez a gente teria que ter um dólar no patamar um pouco mais baixo agora. Claro que existem maneiras melhores de se perder a reputação do que prever o valor do dólar ali, mas talvez estaria em um patamar mais baixo ali se a gente tivesse visto um governo mais em linha do que os econômicos esperavam. É, o Brasil, de fato, continua negociando com prêmio de risco alto e, apesar do prêmio de risco alto, a gente vê uma desvalorização da moeda americana frente ao real. Mas, de fato, acho que caso o arca-bolso fiscal seja aprovado, até com alguns ajustes positivos que o Congresso possa vir a fazer no sentido de deixar ele ainda mais restritivo, eu acho que tem ainda espaço para uma redução desse prêmio de risco que o Brasil hoje negocia, inclusive uma possibilidade de uma valorização adicional do real contra o dólar. Então, isso está no cenário. Eu acho que os investidores estão ali em compasso de espera para ver como é que vai ser a tramitação no Congresso e o que é que pode sair disso para, de fato, começar a fazer apostas maiores. Perfeito. E acho que até dois comentários na semana passada, fazendo a sua correlação do dólar, não Brasil, mas mundo também. Na terça-feira da semana passada, pela primeira vez na história, a China teve um dia onde ela fez negócios mais com a sua moeda do que com o próprio dólar. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Então, é um movimento muito importante ali, pensando realmente que o dólar está perdendo esse espaço no mundo e não só no Brasil. E aí o Brasil acaba surfando um pouco desse movimento. Então, acho que realmente foi um dia que ficou bem marcado aí. E até mais para a China, mundo, do que o Brasil, mas mostra muito essa queda do dólar e o quanto a gente pode, para os próximos anos, ver grandes mudanças nesses acordos comerciais e principalmente nessas negociações envolvendo esse país asiático. É, esse é um marco também dos 100 dias. A gente que está falando de política, o Brasil voltou com aquele sentimento de que nós somos relevantes, mundo afora. E a verdade é que nem tanto. Então, de fato, o Lula tem essa capacidade e essa experiência política e a abertura em boa parte das nações mundo afora e acaba que ele realmente tenta lançar o Brasil a um papel de protagonista no cenário mundial, que às vezes não é verdade. Mas isso também é um marco. Por hora, isso está sendo visto meio de maneira atabalhoada, as respostas não têm sido tão positivas, principalmente na guerra Rússia e Ucrânia. Os comentários não foram muito bem aceitos pela comunidade internacional, mas esse também é um marco. Vale a pena a gente, pelo menos, passar por ele aqui.